Gente, eu tô fazendo meu lanchinho aqui, ó, um negócio assim que a xicanta, mas tá tudo suja, eu não vou limpar não, só, ó, vou passar o meu, mas tô aqui a manteiga, a faca com manteiga, não, porque não tem aquele negocinho, ó, dois pãozinhos, um queijo, outro queijo eu vou guardar, mas eu não vou, né, guardar esse canal. Ó, gente, eu vou deixar desse jeito aqui, pra mostrar pra vocês, ó, já coloquei bastante manteiga, quase nada, é muita manteiga, é isso que alguma pessoa que é economizante fala, já que eu não sou economizante, eu sou economizante com dinheiro, que acontece coisas, meu filho me ajuda. Economiza tudo, se eu economiza, ainda precisa de mais manteiga, que eu faço aí no pão inteiro. Ai, gente, mas ele corta, né, minha avó deixou o negócio ligado.